Umbrella Corporation Eu falei pros caras, tá com medo de plantar? Aí o cara foi e plantou Aí não sei nem quem foi, matou o cara e desplantou Aí a gente comeu pro frag Aquele cara foi burro demais E ele deve ter sido o cara do clã Aquele cara né Foi muito burro Só que é ele Bateu no peito Deixa comigo, vou plantar e mostrar pra ele É É, ele tá com medo Bateu aí Tem um aqui no escadão Comigo, tá só me esperando eu dar a cara Passou, tá vendo, viu ele Foi o Tiago Foi o voltou Boa Eles disseram de regras Venceu Tô dando aqui Venceu Inicio da rodada Nomad, você pegou ele de costa né Vai nomad, você ouvi ele de costa Vai nomad, você ouvi ele de costa Estava aqui Estava aqui Estava aqui Fica aí Tiago Fica aí Tiago Está aqui em cima né É Ele não apareceu ainda não Tá no escadão, tá no escadão comigo Lá do outro lado, o sniper Não, deixa ele lá Deixa ele lá Lá vai o nomad Nomad, dá a volta Vamos aqui nomad, por baixo Você está aí embaixo, no próprio jardim avisa Ele está lá Ele está lá Vamos jogar a bomba Vamos jogar a bomba Tá com o fogo meio ligado? Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Lá na outra Tiago Vai lá Ken Vai lá Ken Ken de embaixo na derga Sai onde é a derga Sai onde é a derga Tiago Foi mal, sério Tá plantando não Tem ninguém em cima Relax Tá plantando não, tem ninguém em cima Um miado É, certo A bomba foi plantada Tá aí atrás Boa Só tem um É o que eu miei 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 Eu miei É plano, é plano É plano Foi pra rapa Flash E agora eu não vou fazer merda Inicio da rodada É que eu tava mais minhado, mano Muito minhado Porque eu ainda nem pra esparei nele Só que deu no reg Pode vir, não Mas eu não vou chegar a essa F*** Toma, maldito E aí gente Alguém marcando o vinho? E aí gente, alguém marcando o vinho? Eu tô na escada Toma, sigo Onde é que ele tá? Saiu do escadão Saiu Saiu Todo mundo rochou Só tá eu aqui Pega um redosão lá na escada Pega um redosão lá na escada lá Pega um redosão lá na escada lá Pega um redosão lá na escada lá A equipe brava venceu Ah, eu ia pegar ele É, eu só peguei meu ponto e fiquei Mora de andar, cara Pega um redosão lá na escada Inicio da rotada E aí, Thiago? Não sei de HP ainda. Errei dois playfire no cara, mano, na minha frente. Ruxei, ruxei. Já saiu. A bomba foi plantada. Tá meado, na B. Olha o double-douro aí. A equipe Alpha venceu. Oi. Início da rodada. Tá, o outro foi 10 cada 2. Tá bom ainda, né? Tá aqui. Deixa eu subir, deixa eu subir. Tá, o outro foi plantada. Tá, o outro foi plantada. Tá, o outro foi plantada. A bomba foi plantada. Tem um em cima do Thiago. Em cima do Thiago. Em cima do Thiago. Ele é meu, eu vou te enxergar. Boa. Valeu. Boa. Voltou Linda, cara, linda Boa Vocês falassem onde ele tava, porra Falei qual A gente falou Tem que ganhar esse Aí Thiago Puxei, ruxa a Dega, ruxa a Délia Tem, tem o cara ali na Dede A bomba foi plantada Plantar ganha, é só pra matar o cara que tá ganha Mano, comecei a gravar, deu lag, cara Meu tiro, minha rajada não sai Gravo você, mod Boa noite, boa noite